fala pessoal beleza depois que o rio secou é aqui começar a aparecer as vazantes né terreno é úmido a água secando o rio aqui é mais vazante aí pai plantou feijão aqui aí como estava dando bastante bisouro né começando a comer os ramos do feijão aí eu vim aqui bater um veneno tinha bastante desouro já é comendo os ramos as folhas do feijão mas deu pra bater uma simbomba aqui aí depois de um certo tempo acho que daqui um uma semana mais ou menos vai ter que bater de novo vamos ver ainda tem vocês verem aí vou mostrar aqui feijão como é que tá é bonito começando crescer já bem grandinho e nessa ainda tem alguns lugar aí para ser plantado né pai que planta o feijão aqui na matraca manual vamos ver ainda tem alguns lugar para plantar né outro lugar que eu tenho água do rio né mas é assim que secar um pouco vamos é pai vai jogar jogar mais feijão aí vai plantar mais e aí daqui uns dias já vai estar pronto para arrancar né esse lugar está sendo aproveitado aí a vazante para plantar feijão abóbora é milho entre outros anos mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui é um pouco aqui né o que que nós cultivamos aqui na roça aqui é na vazante aqui né no período pós chuva quando o rio começa a vazar tem os lugares aqui para ser plantado e conforme vai aí eu eu posso tá mostrando para vocês aí alguns lugar que ainda tem água ainda tem água né mas vamos aguardar aí mas então é isso aí pessoal se inscreve no canal aí é curte e compartilhe beleza um abraço e tchau tchau falou